Para o policial, quer dizer que o senhor viu o acidente? Vi sim, doutor. O carro veio, capotou e foi político pra tudo que é lado aqui na estrada. Oh, e o que mais? Aí a gente enterrou tudo, hein? Ah, mas espera aí. Não tinha nenhum vivo, não? Bom, teve uns ainda que pediram socorro. Mas a gente enterrou assim mesmo. Ninguém sabe quando é que eles estão falando a verdade. Oh, 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 oh! Ah, 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 ah!